A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, iniciou nas últimas semanas a fiscalização efetiva por radar portátil em rodovias estaduais de todo o Estado, priorizando os pontos críticos de acidentes. A medida visa reduzir os acidentes causados pelo excesso de velocidade nestas vias, salvando vidas e garantindo mais segurança a todos os usuários e preservando o patrimônio público e privado. As operações são diárias em horários variados nos mesmos locais de operação de radar utilizado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, estando nestas localizações disponíveis pelo portal do DR Paraná. A fiscalização, inclusive, é feita aos finais de semanas e feriados, ocasiões de maior volume de tráfego de veículos. A operação é realizada por 81 agentes de trânsito do DR, que receberam capacitação quanto ao uso dos equipamentos e sobre a legislação específica da área, tendo sido nomeados em diário oficial. Tantos os agentes quanto os veículos utilizados estão identificados durante a execução de suas atividades e a sua presença no trecho é destacada ainda com o uso de cones. O montante que resulta nos autos de infração será empregado nas atividades do DR Paraná, como, por exemplo, na conservação de pavimento e faixa de domínio.